Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco aqui da limpeza dos colchões. Eu contratei que a equipe faz a higienização dos colchões. Colchões, estofados, sofá, carpete, cadeira, aquelas cadeiras almofadadas, eles fazem a limpeza. Então é só a pessoa contratar aí uma equipe na sua cidade, igual aqui na minha cidade tem vários. Daí a gente contratou eles para limpar o colchão, fazia tempo que não usava e fazer aí a limpeza visível, né? E também combater ácaros, fungos, né? E aqui o colchão já está limpo e vou deixar aí o vídeo, né? Eles mostrando aí como fazer a limpeza. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto